Fala, Alberto. Conta a história da vizinha. Essa história meio que maluca, né? Essa vizinha doida aí. Então, basicamente, eu morava em Constituição da Barra, morava com minha avó, ia pra casa da minha mãe e minha avó. Minha mãe mudou pra Belo Horizonte. É, tudo bem. Pera aí, como é que é? Tudo bem. Aí, minha mãe mudou pra Belo Horizonte. Aí, depois ela ia e voltava, tava lá num lugar lá. De repente, meu ex-padrasto decidiu de mudar pra Nova Venecia. Só que antes ele já tinha vindo pra cá, conhecia a casa do irmão dele. Aí nós mudamos pra cá, pra Nova Venecia. Aí, moramos na casa do irmão dele. Ficou morando, morando. Minha mãe, com tudo isso, ela vendia esses produtos. De limpeza, essas coisas aí. Vendia. Sua mãe era empreendedora. É, tipo isso. E você não fazia nada? Só estudava? Não, era criança e não fazia nada, não. Quantos anos? Agora que tá o segredo. Você lembra disso? Ainda consigo lembrar ainda. Caramba, você é crânio. O que desse menino deve ser alto. É diferenciado. Aparenta não tem, mas eles têm. Vamos lá. Aí, né? Cheguei aqui e conheci uns amigos meus. Fiquei de boa lá, né? Tranquilo, relax. Aí, né? Aí minha mãe conheceu essa vizinha maluca. Só que ela não sabia que ela era maluca. Foi lá, minha mãe que foi lá. Começou a vender produto pra ela. O irmão do meu espadastro. O irmão do meu espadastro, obviamente, tinha uma esposa lá e tal. Aí ela começou a falar mal dessa mulher do meu espadastro. É, essa vizinha maluca. Aí minha mãe, não. Essa mulher é chamada Isabel no caso do nome dela, né? Entrega nisso. Não. É o Isabel. O que ela faz? Não, não tô querendo. Mata a cobra e o nosso pau. Não tô querendo causar a confusão já causando. Tô querendo dizer que não é o nome da vizinha, o nome da mulher do meu espadastro. É só pra entender a história. Aí ela era Isabel. Aí foi lá, essa mulher falou mal dessa mulher que ia chamar Isabel. A vizinha é maluca. Falou mal. Minha mãe, não. Essa mulher foi meio receptivo, me cuidou receptivo, conversou bem. Tudo bem. Aí essa mulher falou mal. Aí minha mãe foi e comunicou com essa mulher aí, Isabel. Aí ela falou, não, essa mulher que é confusa, ela já fez várias coisas. Ela e com minha filha também já causou um bocado de problema aqui pra nós, né? Aí foi, foi. Aí desde que essa mulher ficou sabendo que minha mãe continuou conversando com essa Isabel ali, que era namorada do irmão do meu espadastro, ela já começou a ficar uma fera ali. E eu, sem saber que minha mente ia falar isso pra ela, eu continuei conversando com essa mulher ainda. Essa vizinha é maluca. Aí... Aí continuei... É... Conversando com ela e tal. Chegou um certo dia que minha mãe falou, ó. Melhor você parar de conversar com essa mulher aí, porque essa mulher não é gente boa não. Aí quando eu era criança, né? Eu gostava muito de brincar de carrinho. Eu brincava 24 horas, nem queria saber de nada, não. Aí brincava e... Só por essa ocasião de eu estar brincando, sozinho ali. Sozinho, começando sozinho ali, que nem criança como um pai. Você sozinho, entendi. Aí a vizinha que era maluca. Entendi. Brincadeira. Mas, então, tem pessoas que se irritam com outras pessoas por nada. Isso é uma doença, cara. Aí, né? Aí tava como criança, né? Como você acabou de falar. Conversando sozinho ali. Aí... Aí eu conversando, ou conversando não. No caso, eu brincando ali sozinho. Essa mulher irritou. Porque toda criança, quando vai brincar alguma coisa, gosta de ficar inventando, conversar sozinho mesmo. Faz barulho, né? É. E eu, com os carrinhos lá, ficava brincando. Que nem um bobão lá. Ficava brincando. Eu também. Eu já vi criança assim. Muita pra caralho. Sim. Ela ficava fazendo isso. Ela chegava, ficava tão irritada que tacava rojão. Não era bombinha. Ela tacava rojão na minha direção. Rojão. Ela tava tipo assim, morre praga. É. Terrorista. É. Mas isso ocasionou desde que ela descobriu que minha mãe contou pra Isabel que não tinha mais vinho com ela. Não conheçava mais. Aí, antes de eu conhecer, nessa vizinha, um amigo meu. Antes de eu moro, eu já conhecia ela. Então, quando ele brincava comigo, quando ele brincava comigo, ela já não gostava mais porque... Não gostava mais de eu estar brincando lá com ele. Aí... Ele quem? O amigo? É, o amigo meu que eu conheci lá. Que era vizinho? Que era filho dessa mulher? Morava com essa mulher? Não. Eu que conhecia a mulher. Ah, entendi. Aí, quando eu também ia brincar com ele, ela girava rojão na nossa direção. Rapaz. O rojão não era bombinha, qualquer um não era rojão mesmo. Mais forte que eles tinham lá. Eu já vi gente jogar rojão pra espantar gata. Agora, menino, eu nunca vi não, né? Não sei. Bom, hein? Ela tacava rojão e a mulher lá... Já acertou algum em você? Quase. É, porque parece. Brincadeira! Brincadeira! Pegadinha! Brincadeira! Dá pra sacudir o coração, né? É piada. Então, fui lá. Ela começou a tacar dentro da casa dessa vizinha, que minha amiga começou a trabalhar, essa vilinha Isabel, começou a tomar conta de mim quando eu era criança, tipo, não lembro, acho que uns seis. É, por aí. Aí, ela começou a tacar rojão lá também nessa casa. E essa vilinha Isabel, e ela tinha uma filha também acamada e tal e... Então, a vizinha era Isabel? Que tomava conta de mim. A doida era a vizinha doida. Eu não vou falar o nome dela. Eu trabalho com nomes, assim. Eu gosto de nomes também. Você entregava. Você é baú? Então, pronto. É. Então, aí ela começa a tacar rojão lá e já começou. Aí, chegou um certo dia que minha mãe ficou sabendo, eu contei pra mãe. Essa vilinha faz essas coisas aí, ela não é sua amiga e tal. Só finge e aí... Então, até então, ela é amiga da sua mãe. A sua mãe bateu papo com ela. Aí, vizinha, tudo bom? Pediu açúcar. Chegou de açúcar. Eu não sabia que ela era doida. Depois que... Aí, depois que... É, esse de Isabel. Aí, foi lá, ela tacava rojão toda hora e tal. Ela tacava... Fazia um cara, tacava cimento, tacava tudo que ela viu pela frente, na minha frente. Cimento? Rapaz, mulher tentado, hein? Alô, Grício. Você clicava? Não, não. Não, não. Mas se você não ia dar de propósito... Porque eu fazia de propósito. Se ela fazia isso comigo, eu ia fazer de propósito. Não, eu não... Não. Ela só... Ela não podia ver na minha frente. Ela... Se ela pudesse, ela me matava, essa mulher. Ela me deixou falar quase que aconteceu isso. Não gostava. Aí, aconteceu várias coisas. Aí, chegou determinado tempo que eu tava brincando de... De... Deixa eu ver... Até que as bolas, tem aquela... Aqueles... Tipo, umas cordas penduradas, esse marro no corpo, você fica... Batendo? Não sei se... Tipo isso. Do Gugu, tipo um cinturão, assim. É isso. Aí, eu fiquei louco, eu ganhei essa bola. Fiquei brincando lá com o amigo meu. Aí, fiquei brincando, brincando com essa bola com essa mulher. Eu vou cortar essa bola. É normal, né? Eu vou cortar essa... Normal. Normal dela é isso. É normal de bola, porque várias mulheres ficam falando assim. Aí, essa mulher não gostou quando eu tava brincando. Aí, não se parou de ficar brincando ali. Meu amigo foi andar de bicicleta ali. Não, peraí. Depois eu cheguei nessa parte dessa bicicleta. Que eu me confundi aqui. Aí, foi lá essa vizinha e arrumou rixa com minha mãe. Começou falar um bocado de coisa. Ah, seu filho é isso, aquilo, aquilo. Aí, quando ela... Moçou as garras dela. É. Aí, foi lá, xingou minha mãe. É... Chegou. Só preto e tal. Foi um porrada de coisa lá. Só preta? É... Continuou. Aí, xingou ela. Vários nomes que não... Vou tá falando aqui que foi um nome pesadão. Bem... Pior. Aí, ficou... Falou. É. Aí, começou a falar um bocado de coisa. Aí, em determinado tempo, minha mãe não gostou muito disso e enfrentou com ela. Aí... Essa mulher... Provavelmente ninguém gosta. Ela tava... Enfrentou o dedo na cara da minha mãe. Isso, aquilo, aquilo. Aí, meu... Ninguém enfrenta a mão na minha cara e tal. Aí... Minha mãe não gostou. Foi pra caso de justiça. Foi lá... Tem que ter um tapa na cara. Tô esperando a briga aqui. Um... Corradaria. É, mas... Até que teve. Só que minha mãe tava tentando conter pra não se exaltar ali. Até a calma, né? É. É isso aí. Aí, foi lá. Foi caso de justiça. Foi assim nos papéis. Aí, teve um tal de audiência. Aí, foi... Contou essa história toda aí. Que teve lá e tal. Essa mulher não parava de existir. Ficava... Zoando... O tempo todo. Sua mãe morando ainda. Sendo vizinha dela ainda. Deixa eu perguntar. Na audiência, ela não soltou uns rojão lá, não? Não, porque eu não tava, não. Se eu tivesse... Só de sacanagem, eu tinha feito mal. Ela era essa peca rojão, né? Tá o menino aí. Se eu tivesse, ela me segulava todo. Se eu tivesse na audiência, ia fazer careta pra ela. Aí, chegou outro dia lá. De tantas... Diversas vezes que ela já tinha feito essa... Com essa... Essas loucuras dela. Eu... O meu amigo meu, esse aí, que já conheci ela. Foi andar de bicicleta. Como que ela era mais chegada dela. Pegou a minha bicicleta e passou em frente ao calçado dela. Que calçado pro homem é público, né? Qualquer um pode passar. Ela não gostou. Falou assim. Eu vou pegar... Eu vou pegar o dono dessa bicicleta. E você... E vou sentar essa... Essa barra de ferro de você. Aí, minha mãe ouviu isso. Se você foi essa mulher louca e insuficiente que dá essa... Loucura. É, essa palavra aí. Fazer isso aí. É, essa palavra aí. Mas que minha mãe falou. Aí, essa mulher ameaçou e queria vir parte pra cima. Aí, minha mãe. Vou tirar foto. Aí, a mulher não acreditou, não. Que ia tirar foto. Aí, tirava foto dessa mulher. Com a barra de ferro lá. E entregou pro juiz. A mulher, quando chegou, minha mãe... Não sei contar direito essa parte aqui. Professor, minha mãe não podia entrar também. Tinha a ver. Aí, minha mãe. Falou que essa mulher cagou. Tremeu de medo. Porque não acreditava que minha mãe ia tirar foto. Achar que minha mãe só tava zoando ali na hora. Quando... Quando tirou essa foto aí. Aí, veio persistindo. Aí, veio as duas filhas da Isabel que não gostava dela. Se aliou com essa doidona. E começou a fazer várias coisas. Hoje, tem um até delas que... Provavelmente, pode até ter esse corte aí. E a mais chegada é eu. Mas... Vocês vão entender. Aí, essa vizinha. Olha só o que ela juntou. Falou que eu tava... É... Mexido com droga. Bichinho. Aí, sabe, hein? Ué, se tem isso, tem quase também ela falou. Você tá doido. Aí, é problema. Fez uma cara, tipo, se fosse droga, estava bom. Falou que você era... Aí, ela pegou e falou que eu tava fazendo coisas a mais com a filha da vizinha Isabel. Rapaz! Que isso, velho! Falou que eu tava fazendo coisas a mais com a filha da Isabel. Aí, eu toda falava. E eu, quando era criança, não tinha essa mentalidade. Você namora vídeo até hoje, pô, né? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. É, tem coisa que você nem sabe. Não vou sacanagem com o menino aí. Aí, foi lá... É o mascote nosso. Aí, foi lá e essa mulher começou a falar isso que eu tava fazendo. Foi uma coisa tão séria, né? Falar que eu tava... Eu não vou usar a palavra aqui, mas ela tá falando que eu tava... Isso que a vizinha ficou falando e minha mãe ficou sabendo. Aí, mais uma vez, caso de justiça. Uma confusão. E toda vez, era uma confusão no bairro todo. Todo mundo parava pra olhar, tirava foto. Uma confusão doida ali. E todo mundo não achava que o ponto da minha mãe era o ponto certo. Achava que minha mãe tava provocando a vizinhança. Era isso. Era isso. Essa vizinha também tinha uma irmã. Nessa história que eu contei, que a irmã tava com a Bate Ferro. Essa vizinha, que é a irmã dela, também tava ali meio que junto com ela. E ela era três. O irmão dela, a irmã dela. Só que o irmão dela era a favor a nosso, mas não concordava com o que ela fazia. E os vizinhos, que eram conhecidos aqui no bairro Bom Fim lá, não gostavam disso tudo aí não. Aí, foi. Aconteceu isso aqui. Aí, em determinado tempo, aconteceu milhares de coisas que se eu fumar, vai demorar muito. Aí, nós saímos do bairro Bom Fim. Que nós queríamos sair do bairro Bom Fim pra acabar com aquilo tudo lá e tal. Confusão, né? Chega de rojão. Pra dar um fim mesmo, né? É, não era bom fim, não. Era ruim mesmo. Era mau fim, né? É, tipo isso. Aí, nós saímos do bairro, né? Eu morava ali. Tem um ponto de ônibus do Bom Fim? Sim. Eu morava ali, em frente ao ponto, subindo ali. Eu morava numa casa ali verde, que essa casa ali é o Jó, óbvio. Aí, essa vizinha morava numa casa, dois andar, lá e tudo bem. Aí, nós voltamos pra morar aqui no Rúbia. Quando eu moro aqui no Rúbia, que nem ela falou, eu sofri muito aquelas coisas de bullying na escola. Em determinado tempo, eu fui sofrendo. Mas, antes um pouco de estar me mudando, essa vinda fez coisas que me atrapalhando na escola. Eu acabei reprovando, isso me afetou na escola. Aí, vinha professor que... Aí, vinha professor também que já não entendia, já zoar com minha cara. Eu fazia pior coisa. Eu fazia... Até o professor, cara? É. Eu fazia coisa... Antes de me mudar ali. Aí, eu fazia tarefa tudo, não achava o que eu fazia. Eu já tacava tudo que vinha pela frente. Tacava... Como assim? Você fazia o quê? Eu fazia tudo certinho, tarefa e tal. O pessoal não gostava da minha cara. Tacava tudo que vinha pela frente. Até os professores não gostavam de mim. Ninguém te respeitava, no caso, isso, né? Se eu for contar, eu tive dois ou três professores que já foram da hora comigo. Só fui tudo um... 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 É isso aí. Ruim, ruim. Ruim, né? É ruim. Aí, fui lá. Contei pra minha mãe e tal. Aí, chegou um determinado tempo. Eu era da série. No Claudinho, essas coisas mais aconteceram. Eu era da série. Quarto ano. Aí, uma professora tava... Tinha uma parada lá. Não sei se você conhece. De maleta e viajante. De... É, nem pra casa. É, nem pra casa. Eu já fiz, acho que umas três vezes antes dessa história. Já fiz. Chegou um dia de outra apresentação. Eu apresentei. E a professora foi lá ler o livro. Que... Era pra ler. Eu só falei. Professora, mostra pra nós pra nós ver a gravura. É criança. Gostava de ver lá. Aí, ela mostrou pra nós como que... Mais uma vez. Geralmente. Ninguém da sala gostava de mim. Só tinha um ou dois. Se eu poderia ali pegar a faca e tacar em mim, ninguém tá suportando. Nossa. Meu Deus. Ele tem um negócio na mão também que parece que ele vira só... O microfone dele tá virando sozinho. Deixa isso. Tranquilo. Que isso, velho. Eu tô pensando aqui o seguinte. Nessa história da vizinha dele aqui. Que lá... A vizinha do Rojão. Uhum. Eu acredito que nessa história vai acontecer o seguinte. Ou essa vizinha mudou, tá morando lá da casa dele e continuou tacando Rojão. Ou essa vizinha foi a professora dele. É, exatamente. Nessa história. Não, né? Eu acho que ele tacou pro Rojão na casa dela. Se você não fez isso, a gente vai sair daqui... Eu não sei. Vamos tacar Rojão agora. Eu vou falar pra vocês. Por mais que eu tivesse essa experiência religiosa na minha vida, eu já fui expulso de escola de... A professora que me expulsou da escola, eu entrei pra outra escola, foi difícil. E quando eu entrei, quem foi que era a professora? Primeira professora de cara, a que me expulsou da outra escola. Meu Deus. Foi brabo. Foi um susto pra ela, um susto pra mim, mas tudo funcionou. Mas isso, gente, eu era bem pequenininho, viu? Era bem novinho, pequenininho. Mas você olhou assim pra ela, você não sabe o prazer que é estar de volta. Eu não sei se foi um prazer ou um desprazer. Mas eu acho que nessa história aqui vai ter isso aqui. Essa vizinha vai tá nesse negócio aí, nesse anguí. Vai lá, continua. E tá aquele Rojão. Até me perdi onde eu parei? Na escola. Na escola. Na escola todo mundo fazia. É, na escola. E ninguém gostava de mexer. Chegou esse professor, com o ódio que ele tava, era uma mulher magrinha. Até eu lembro da fila no meio dela e tal. Até, pra quem não sabe, eu faço música. Na última música que eu fiz, eu citei até essa professora aí. Opa. Caramba, é o compositor também, hein? Então. Faz uma palinha pra nós aqui? É, eu tenho que dar palinha pra ele. Aí foi lá... Pagode também, garoto? Não, não. Toca pagode. Esse menino não tem nada de pagode, ninguém sabe de pagode. Ah, não, pera aí. Você ouça, né? Ah, então. Vai lá, continua. Aí foi lá, essa professora foi lá e puxou a minha orelha. Puxou. Ficou vermelhão. Ficou um calambão assim na orelha. Do nada. Hum, só porque eu... Ah, tá normal, tá normal. Tranquilo. Aí só porque eu pedi pra olhar as imagens lá do livro. Aí ela não gostou de mim. Como que ninguém da sala tava nem aí pra mim, fingiu que não viu e não teve testemunho pra contar pra alguém que a professora tava fazendo tipo meio que uma agressão com o aluno. Uhum. E como que nós não tinha entendimento pra poder fazer isso, só eu não denunciou, não fez nada. No caso da filhinha sim, mas da professora não. Aí foi lá, chamou pra diretora lá. Ficou contando a pessoa. Não, mentira. Não fez isso não. Se vítima de vítima, né? Nós pegou, mostrou a foto dela e mostrei como que na época meu tio era religioso. Fui, não, vou lá na escola. Vou resolver esse CBO agora, porque não pode estar acontecendo isso mais. Aí todo momento teve discussão lá e tal. Ela não gostou que tinha conseguido falar que era mentira. Eu fiz uma foto aqui na sua frente e tal. Aí no outro dia, depois de ter essa discussão toda, ninguém acreditando. Fiquei, tava bolado. Pô, carinha, todo mundo só faz essas métricas e tal. Fiquei pensando. E pô, que disso vai acabar? Aí chegou na educação física, nunca tinha brigado, nunca tinha feito nada de escola. O que foi aquele menino de nota 10. Tirar só as melhores notas. Não era bom pra matemática. Aí chegou, fiquei com raiva que... Até meio ruim pro lado do homem, né? Fiquei com raiva que chutei a bola e bateu na mina. Até ouvi meu de ouro por causa disso. Fiquei com raiva. Foi um acidente. É. Aí foi lá... Você falou assim, vou mirar em alguém e quer acertar. Passei minha raiva. Não. Não. Se vou mirar era ela. Não era Valéria, não. Se ela tivesse nesse exato momento do ódio, quem sabe, né? Oi? Se ela tivesse nesse exato momento do ódio, quem sabe, né? Ah, entendi. Aí... Aí foi lá. Aí fiquei com ódio, passou vários tempos. Aí chegou um determinado tempo que quando eu tinha falado que eu mudei do bairro. Mudei do Barbão Fim, mudei ele pro Rúbia. Aí fiquei morando no Rúbia, fui pro Escola do Titus e normal. Acabou essa coisa da vizinha, não tinha mais isso. Mas toda vez quando eu ia pra casa da Isabel lá pra visitar ela, ela não poderia me olhar que ia virar vô. Eu falava alguma coisa. Ou fazia alguma coisa. Só que não era agir da mesma forma, mas continuava. Eu acho que ela, obviamente, não iria agir da mesma forma, porque, né? Vamos ser sinceros, que agora você poderia agir e fazer alguma coisa também, né? Alguma coisa, né? Você cresceu, né? Eu imaginei que a bola que ele chutou e pegou na menina era a filha da vizinha. Eu também achei, hein? Não foi a filha da vizinha, pai. Eu tô imaginando que ele ainda tá fazendo um plano, um atentado terrorista pra pegar essa vizinha. Vai lá, meu querido. Aí foi lá, né? Toda vez que ia, essa vizinha falava qualquer coisa. Vinha e tava lá, falava. Até um determinado tempo que eu ia lá só visitar lá e tal, Ela falou que essa minha mãe... Minha mãe tava lá numa lanchonete. Ele pede a pizzaria do Cebola ali do lado. Eu esqueci o nome nesse exato momento. Forno Alenho? É, Forno Alenho. É assim, é assim. Aí minha mãe... O concorrente não pode falar, não. Cadeira. Vai lá, vai lá. Pode ser também. Beirelles é melhor, tá? Verdade, verdade. Aí foi lá, né? Ela inventou que minha mãe tava saindo com esses caras pra poder fazer essas coisas. Pô, de novo essa vizinha. Já mudei de bairro. Ela tá falando essas porcaria e tal, essas coisas. Aí tudo bem. Chegou um determinado tempo que a história virou. Era eu que peguei dois anos de depressão. Não queria saber de brincar de carrinho. Que era brincadeira que eu mais brincava. Eu largava tudo pra poder brincar de carrinho. O jogo virou. Ela começou a passar depressão. Quem passou depressão? A vizinha. Caraca, velho. A virada. É o karma, bicho. Passou depressão. Aí continuou a ser pressão. Ela morreu. Cadeira. Você quase chegou lá. Aí foi lá. Depressão. Começou a se cortar. Mas não aconteceu nada de grave ainda. Aí foi lá. O pai dela. Que ela sustentava. O pai dela sustentava ela. Que dava o dinheiro de ir com o cão nome. Aquelas coisas de... Pesares. Pesares? Não. Aquele negócio que os velhos lá tem. Olha o nome. Ah, esqueci. Não. De ter dinheiro pra... Esqueci o nome. De ter dinheiro? Não. É aposentadoria. É aposentadoria. Se... É fácil. É aposentadoria. É porque... Trabalhar... Trabalhar ninguém quer. Eu não lembrava nesse momento. É trigo dando os velhos. E aí ela sustenta ela o pai dela era da vida para ela para as irmãs dela e tal chegou o pai ela morreu a ver viu bem feito eu cheguei foi uma chupa que mandou fazer essa merda a mulher ainda mesmo assim no no enteiro do pai dela começou a beber cerveja ali no cima do caixão tá nem ligando para ela não morreu e ela também tinha um negócio de xodó foi meio que falinha e eu todo mundo coisa criança pensava essas coisas com minhas próprias mãos porque eu achava não mas minha mãe sempre ouviu um louvor advogado fiel aí ouvir e eu pensava talvez o louvor seja certo nós não precisa fazer com nossas próprias mãos apesar que aconteceu coisa bem pior cara é verdade amém amém irmão é forte acabou já não tem mais coisa não é muito grande dá para contar um pouquinho ainda mas não rolou nenhum rojãozinho não no final não pode resolver isso agora para comemorar a vitória para comemorar entendeu aí aí eu chego um dia em casa foi a mãe viu você lembra aquela da vizinha lá que fez tanta coisa e tal o pai dela morreu aí não morreu sim mas ela mesmo assim nem ter compaixão do próprio pai começou a beber cerveja ali algo a mais lei tipo fazer coisa até pior ali no no enteiro do pai dela foi aí o negócio que a gente rodou foi falindo foi falindo aí vai ser a bagulha foi forte aí eu vou falar ó cuidado já pegou em todo mundo tá queimado tá queimado aí ela voltou com as doidices dela de amarrado de se cortar ela começou ela começou a se cortar começou a cortar o braço chegou um dia que ninguém via mais falar sobre essa mulher ninguém via mais falar dela quando foi procurar ela tava morta dentro da casa dela aí eu peguei e falei viu quando eu era criança viu viu vizinha aí quando era que é aí eu falei viu né mãe você lembra não eu falei deixa a forma falou que eu vou chegar pra cá um pouquinho para com isso também que ele sofreu na escola vocês estão fazendo eu vou de novo vai acontecer um negócio com vocês aí hein não pronto vai dar tudo certo na sua vida aí foi lá essa vizinha foi lá morreu e ninguém sabe onde tava chegou uma pessoa lá para ir na casa dela viola morta lá aí tipo aquela que eu falei não precisa nós pagar com nossas próprias mãos mas eu sei poder porque minha mente sempre frisava nesse louvor advogado fiel então eu percebi que Deus foi tão bom na nossa vida que ajudou nós sem não sei usar as palavras bonitas mas fez justiça com a com as mãos dele sem nós fazer e eu pensei caraca imagina se eu fiz as coisas quando era criança não tinha entendimento muito bem mas eu pensava fazer coisas extraordinárias matar com a mulher fazer se tiver algum psicólogo assistindo por favor entre em contato com esse menino não já teve já mudou já já teve eu 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 pensava essas coisas essas coisas mas não tem ninguém mas já pensei de fazer nunca abrir para falar não vou fazer isso mas eu pensei só de fazer só mas não fez aí você faz uma história um rojão lá ela infarta e você matou a pessoa eu ia ser tão bom eu ia ser tão bom que ela já ia morrer pela minha mão mas não que isso cara mudamos jipe aí fala ela morreu não teve mais essa essa história aí de vizinha mais tudo bem aí foi bom porque da primeira lição que eu acabei de falar não preciso fazer as coisas na nossa própria mão tem situações na nossa vida que não é de ficar chateado ou desmotivado é esse aqui e tal a gente pensa de fazer milhões de coisas mas a gente chega na mão de deus ele pode estar nos aliviando nos instruindo poder ser cabeça boa poder saber lidar com a situação e não já agir de imediato nós tentou com a justiça é viu que a justiça da da terra foi falha e foi caso de a justiça de deus falha né é teve caso de da da filha da isabel entrar no meio e tal e não gostar aí tem uma coisa que é verdade também pegando é um gancho isso aqui o mundo ele é um ele gira cara ele gira não bota meu parceiro é não ele gira e capota o mesmo tempo que tá tudo aqui tá tudo normal tá tudo atravessado e é assim ó é é a vida né caramba e você passou por um processo de muito rojão viu parceiro você já tomou rojão na vida tira o porrada não então pai ó aqui já tomou rojão viu você acha que ela foi para o céu foi para o inferno testemunho você pensa passa ó quando chegar o dia final deuswingari Eu falei com ela, se ela vai pra lá ou não, eu posso estar falando Que ela vai pro inferno Porque ela fez essas coisas ruins Sendo-se Deus é um cara que sabe julgar completamente certo E pode falar que vai pro céu, eu não sei Nem a pessoa Falou bonito Que bacana Essa foi a história do Acabou já? Não, mas só deve ter morrido Acabou, é que não vai ter mais rojão Não vai ter mais rojão Não vai ter mais rojão e você não precisou matar ela Que é o mais legal Mas que ficou um gostinho de soltar um rojão na casa dela Poxa Eu ia ficar triste demais pro carinho sobre esse rojão